Vai ser bem legal, você vai querer gritar, Clippy! Oh, hey! Sou eu, Clippy! E eu estava aqui dançando! Mas está muito calor hoje! Acho que vou descansar um pouco. Sim, mas não consigo parar de dançar! Você está vendo isso? Uou! É um carrinho de picolés! E eu adoro picolés! E é claro que eu vou querer um picolé! Venha! Hey! Oi, Blippi! Como vai você? Qual o seu nome? Sou a Júlia! Você quer experimentar um picolé caseiro? Sim! Eu adoro picolés! Quais sabores você tem? Esse é o chá-chá-chá, feito de manga, abacaxi e semente de chia. Uh! Parece delicioso! Manga, abacaxi e sementes de chia. Hum! É muito gostoso! Ah, que bom que gostou! Você quer ver como eles são feitos? Sim! Isso vai ser muito divertido! Legal! Vamos lá! Bem-vindo à minha cozinha! Uau! Saca só este lugar! Que legal! Obrigada! Mas primeiro, coloque isso daqui! Oh! Veja só isso! É um avental! Lá vou eu! Uau! Ok, certo! O que temos aqui? Bom, esses são todos os ingredientes que usamos para fazer os picolés! Uou! São muitas frutas e legumes! É isso mesmo! Nós usamos coisas bem saudáveis nos nossos picolés! Então temos couve, e abacate, e espinafre, e semente de chia... O que é isso? Isso! É um coco! Uau! Que legal! Um coco! Certo! E qual sabor vamos escolher hoje? Acho que pode ser popai! Popai? Sim! Certo! Adivinha por que popai? Hum... Eu não sei! Por quê? Porque usamos espinafre! Ok! Aqui, segura o espinafre! Eu tava preparando coisas antes, então é só juntar os ingredientes! Ok! Aqui está o espinafre! E o que você tem ali? Morangos! Morangos! E pra adoçar, usamos tâmaras! Uu! Tâmaras! Haha! Certo! Pronto! Vamos lá pra trás! Ok! Bom, aqui é onde eu tava trabalhando mais cedo! Uau! Olha só isso! Pois é! Parece delicioso! Vai em frente! Pode jogar! Ok! Tchauzinho, espinafre! Agora os morangos! Hum! E as tâmaras! Yum! Então, o que pode ser diferente da sua cozinha é que aqui os equipamentos são bem grandes! Sério? Então tá pronto? Eu quero ver isso! Uau! Saca só isso! É enorme! O que essa coisa faz? Esse é o liquidificador de imersão! Uau! É só colocar aqui e apertar o botão! Uau! 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 E pronto! Ele moeu tudo e transformou em líquido? Isso! Isso mesmo! Uau! Vai ficar uma delícia! E agora o que fazer? Agora eu vou colocar dentro das formas! Ok! E eu vou usar uma jarra pra pegar! Uau! Uau! Então são basicamente três ingredientes bem misturados até formar um líquido delicioso! Isso! E agora vamos colocar aqui com muito cuidado! Oh! E balançar um pouco pra preencher todos os espaços! Posso balançar bem? Sim! Posso? Ok! Colocando mais? Uau! Tem uns pedaços grandes aqui! Tudo bem! Aí está o resto! Pronto! E agora precisamos apenas... Vou tirar esse pedaço daqui! E o que falta colocar aqui são os palitos! Uau! Sim! Os palitos dos picolés! Você já chupou um picolé segurando pela madeirinha? Sim! É isso que estamos colocando agora! Por isso é fácil de segurar! Ok! Ah! Agora vamos colocar na nossa máquina de picolés super especial! Uau! E o que essa máquina faz? Aqui dentro fica bem gelado e congela o picolé em 18 minutos! Uau! Eu estou muito animado! Eu realmente adoro picolés! Ei! Saca só! Vamos colocar aqui! Uau! E é muito gelado aí dentro? Isso! E esse líquido especial vai deixar os picolés congelados! Uau! Certo! Mas não posso te contar meus segredos! Ok! Talvez mais tarde! E agora o que faremos? Bom... Geralmente... Enquanto espero os picolés congelarem... Eu gosto de dançar! Ok! Vamos lá! Uhul! Será que já está pronto? Isso mesmo! Uhul! Isso! Vou balançar aqui um pouquinho para tirar o líquido! Vou deixar aqui escorrendo! Certo! Deixa eu pegar essa toalha aqui para não escorregar! Não queremos fazer uma bagunça! E agora é só colocar aqui dentro... Ok! E o que isso faz? Isso é para ajudar a tirar mais fácil os picolés! Ai! Ficou um ali! E aí está! Eles parecem deliciosos! Eu não vejo a hora! Vai em frente! Experimenta! Ok! Que tal este aqui? Uau! Uhul! Ficou uma delícia! Nham! Acabei de lembrar! Eu tenho que sair e vender mais picolés! Ok! Você quer cuidar da cozinha para mim? Pode até fazer o seu próprio sabor! Meu próprio sabor? Isso vai ser incrível! Tchauzinho, Bli Bli! Obrigado por nos mostrar o lugar! Claro! Você ouviu? Nós vamos fazer o nosso próprio sabor de picolé! Vamos começar! Como ela disse! Certo! Você e eu vamos fazer o nosso próprio sabor! E eu estou muito animado! Certo! Vamos ver o que temos aqui! Certo? Você sabe que fruta é esta, certo? Sim! É uma maçã! Ok! E temos também algumas uvas! Yum! Uou! O que é isso? Saca só! Sim! São grandes limões! E estes limões são amarelos! Uau! E temos algumas folhas aqui! Uau! Uau! Espinafre! Uau! 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 Hahaha! Parece uma peruca! Uau! Hahaha! Isto é couve! E couve é uma delícia! Haha! E caiu tudo para fora do copo! Haha! Que bobinho! Ok! Vamos colocar de volta aqui dentro para ver que outros tipos de frutas e legumes temos aqui! Como isso! Uuuh! É muito pesado! Uuuh! 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 Sim! Isso é uma melancia! E melancias são tão grandes e saborosas! Você sabe qual é a cor de dentro da melancia? Sim! Vermelho! E o lado de fora é verde! Ok! Tem mais frutas aqui! Bananas! E... Abacaxi! Yum! Ok! Certo! Vamos pegar este grande balde aqui e vamos colocar os ingredientes aqui dentro! Não podemos esquecer dos morangos! Vamos começar com eles! Aí vai! Uhuu! Hahaha! Ok! Ok! Agora couve! Agora couve! Uuuh! Vamos colocar aqui! Uuuuuh! 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 Isto está muito legal! Ah! Maçãs! Ok! Ok, eu poderia cortar as maçãs inteiras, mas acho melhor cortá-las. Você já comeu maçãs em fatias? São deliciosas! Ok, aqui está nosso cortador vermelho. Aí encaixamos bem no centro, bem assim. Depois é só empurrar. Uou! Veja só isso! Que incrível! Fatiou a maçã, agora é só puxar os pedaços e colocar no nosso balde. Uau! E deixamos este pedaço... Deixamos este pedaço, que é o meio, de fora, porque está cheio de sementes. Falando em sementes, melancias têm sementes. Ok! Vamos cortar a melancia. Uou! Eu vou tomar muito cuidado ao usar a faca, porque sou um adulto. Pronto? Ok! Assim. Cortando na metade. Bem assim. Agora do outro lado. Uau! Veja só isso! Parece bem docinha! Nossos picolés ficarão deliciosos! Ok! Hum... Eu tive uma ideia! Haha! Lá vai! Hahaha! Certo! Agora uma banana! Vamos descascar! Lá vai! Tchauzinho, banana! Uhul! Haha! Acho que vou colocar mais uma. Yum! Lá vai! Hahaha! Yum! Veja só isso! Está ficando saboroso ou está saboroso? Uau! E lembra? Quando ela nos disse o que é isso? Sim, um coco. Certo? Dá um pouco de trabalho para abrir. Mas vale a pena. Vamos usar um abridor de cocos. Uau! Nós conseguimos! Saca só! Uau! Uau! Veja quanta água! Dá vontade de beber tudo! Ok! Vamos jogar aqui dentro... Para os nossos picolés! Vamos usar isso aqui para raspar dentro e tirar um pouco do coco. Sim, assim mesmo. E então... Yummy! Aí está! Certo? Perfeito! Vamos colocar no balde... Yum! Certo? Agora o espinafre! Bem aqui! Agora vamos colocar as uvas. Vamos usar uma... Duas... Três... Quatro... Cinco... Seis... Sete... Oito... Nove... Dez! Onze uvas! Certo? E você lembra disso? Nós já usamos antes. Isso se chama tâmara. Lá vai! Uou! Ok! Não podemos esquecer dos limões. Temos muitos tipos de frutas e verduras aqui. Vamos cortar? Uau! Ok, vamos pegar assim... E espremer... Uhuuu! Você já tomou o caldo de limão? Ok, vamos experimentar. Uau! Uau! É tão azedo! Ok, vamos enxugar as mãos. E por último, mas não menos importante... O abacaxi! Vamos cortar o abacaxi... Bem aqui... E está vendo a parte amarela? É a parte bem docinha! Agora, vamos usar esta ferramenta aqui... Colocar bem no meio... E depois... Girar assim... Uau! Veja só isso! Depois, é só puxar... Uau! Olha só isso! Depois... É só tirar... Puxando assim... E isso vai dar um gostinho especial aos nossos picolés! Certo? Acho que já está bom... Uau! Está muito pesado! Vamos voltar ali! Lembra o que temos que fazer agora? Sim, ela disse para colocar o balde... Oh... Aqui! Vamos pegar o misturador... Uau! E triturar tudo! Lá vamos nós! Certo? Agora está tudo misturado! Mas espere um pouco... Precisamos de uma ferramenta mágica! Isso é um misturador gigante! Uhul! Saca só! Que legal! Está mudando de cor! Hahaha! Ok! Vamos deixar isso aqui... E... Pegar o balde... Para usar a jarra... Lembra como faz? Nós pegamos um pouco... Oh... Isso vai ser incrível! Vamos encher aqui... Precisamos de mais! Ok! Aqui está... Ok! Certo! Acho que já chega! Vamos balançar um pouco... Ok! Sim! Isso vai ficar uma delícia! Agora vamos pegar os palitos... Uau! São muitos palitos de picolés! Haha! Vamos encaixar aqui... Perfeito! Ok! Agora vamos colocar na máquina para congelar... Aqui está... Vamos encaixar aqui... Uhul! Conseguimos! Certo! Agora lembra do que fizemos antes... Vai demorar alguns minutos... Então... Vamos dançar enquanto esperamos! O alarme tocou? Haha! Ouviu sim! Nossos picolés devem estar prontos! Vem! Vamos ver! Uhul! Pronto! Uau! Eu estou tão ansioso! Sim! E vamos levar ali... Ok! Vamos deixar eles correr... Aí estou empolgada para ver como eles ficaram... Uhul! Eu também! Uhul! Isso! Agora eu vou puxar aqui... Aí estão eles! Uau! Veja só isso! Veja só isso! Minhas duas cores favoritas! Sim! Saca só! Azul e... Laranja! Vamos experimentar! Você gostou? Ficou uma delícia, Blippi! Sabe o que? Você deveria sair e vender seus picolés! Que legal! Certo! Vamos tentar vender os picolés! Olha o picolé! Olha o picolé! Quem vai querer? Eu adoro o picolés! E foi muito divertido aprender a fazer picolés com você! Aqui no Mom & Pop Shopping Costa Mesa, Califórnia! Bom, chegamos ao final deste vídeo! Mas se você quiser ver outros vídeos meus, tudo o que precisa fazer é procurar pelo meu nome! Você quer soletrar meu nome comigo? Pronto? P-L-I-P-P-I! Blippi! É isso aí! Bom, até mais! Blippi! Blippi! Venham todos ver! É hora de aprender! Blippi! Blippi! Vai ser bem legal! Você vai querer gritar! Blippi! 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 Blippi!